Bom, estávamos falando ontem sobre essas coisas que temos no quadro. O tema é cultura, a internet, violência armada e misoginia. É o artigo 597 que está no Mídia. Nós começamos a falar que é o estudo parte 1. Discorremos, então, o artigo, nós lemos o artigo, que tem de título Antes do massacre, atirador de Uvalde, frequentemente ameaçava meninas, adolescentes online. E dentro desse artigo trata de violência contra meninas, violências verbais, que esse personagem, que se dizia como Salvador Ramos, se apresentava como Salvador Ramos, usava o meio da internet, o aplicativo Inubo, que é um aplicativo que se usa para interação, para amizade, e aí ele usava isso para vomitar seu ódio ali contra as meninas e pessoas, porque até contra meninos também, que tentaram o denunciar, ele por fora, depois em outras redes sociais, e ameaças, né? Então, nós falamos sobre lobos solitários, por que nós chegamos nesse ponto? Porque nós vimos que, lendo o artigo, que ele fez isso sozinho, e aí nos trouxe, nos remeteu aos comentários da anciã, porque ela traz essa questão de que os jornalistas já enxergam que esses tipos de pessoas que cometem essas atrocidades não são lobos solitários como eles querem ser vistos. Daí nós tivemos, então, o conceito, né? Por que é usado esse termo? E a Gabriela nos trouxe, e nós tivemos outras pessoas falando, né? Que a maioria das vezes são terroristas, né? Usado mais para terroristas, que vão desvinculados de qualquer coisa e cometem uma atrocidade sozinhos, como se estivessem fazendo por eles mesmos. Cometem, né? Ou comete atos violentos sozinhos, né? Sozinho. E aí a Lara até trouxe um comentário que... dos in-self, né? Eu acho que ela... dos in-self, porque tem a questão de... Ah, porque as garotas não os atendem, né? Eles estão sozinhos, ficam revoltados e fazem algo desse nível. Ou tem outros... Outras questões também envolvidas. Mas nós estamos vendo que não é bem assim, né? E que nós conseguimos coletar algumas informações que também nos levaram ao comentário da Ancian Tess, quando ela diz que fala sobre... que existe uma manada colaborativa para esses atos por detrás. porque, na verdade, o ódio e a radicalização é o procurador, né? Para isso, né? O ódio e a radicalização servem como procurador. Ele é o procurador, vem à frente, mas por detrás está isso aqui. Então tem os conspiradores e os conspiradores nessa história. mas o personagem central ali que faz, que vai e pratica, né? Como se ele fosse o soldado, né? Principal. Mas por detrás tem essa... Quem está inspirando isso e quem está conspirando com isso. Então, essa foi a ideia trazida. Nós também vimos o ponto de que eu até comi uma letra aqui ontem. Então, hoje, se eu andar comendo letras, vocês podem me ajudar. Eu vou colocar de azul, tá? Eu tomei um de jejum hoje, bem tomado, assim, para não comer as letrinhas aqui. Mas se eu andar comendo, vocês podem me alertar. Então, suas ameaças pareciam muito vagas. Nós vimos essa questão de como uma ameaça pode parecer... Então, a gente discorreu aí, nós discutimos um pouco sobre isso e nós entendemos que há um perigo nessas redes sociais, nesses ambientes, porque há uma cultura ali que traz um ambiente tão favorável para que seja tranquilo, as falas que são ameaçadoras se tornarem vagas, porque a cultura dali, eles falam assim, né? Os meninos se referem assim, as meninas ali, então, pode não ser nada demais, digamos assim. E aí acabou que a ameaça se tornou vaga. Foi uma resposta de uma das meninas ameaçadas. E nós comparamos isso com uma outra fala dentro do artigo, que é as coisas online, online, são assim mesmo. Então, essa frase, nós fomos um pouquinho mais, porque ainda nós falamos sobre a base, porque... tem algo instalado ali, né? Foi posto, assim é o ambiente. Então, todos que entram ali, eles vão desfrutar de algo que já está ali. Eles se acomodam com aquilo, né? E acaba sendo ridículo até alguém que vai achar estranho aquilo, porque o meio é esse, né? Então, se adequa a isso. Então, as coisas online são assim mesmo, que é essa frase que dá até esse meio, né? Esse ambiente traz, faz com que seja propício para que essas ameaças se tornem até, parecem até vagas. Então, é um resumo geral. Mas agora eu queria abrir uma pergunta. Por que essa palavra está aqui? Alguém lembra? Por que a gente entrou na parte de... Porque eu coloquei bem grande aqui uma palavra base? Eu acho que eu lembro. a nova base para os adolescentes, para essa nova geração agora, esse mundo de tecnologia, rede social e tal, esse novo estilo, e aí você mencionou esse uso também, né? Então, esse tipo de coisa, essa normalização, começaria a ser a base agora para essa geração. A Lara também tem para contribuir? É bem semelhante ao que a Gabi disse, né? Forma a base do que é a vida dos adolescentes hoje, essas interações sociais, essas redes, esses contatos no mundo virtual. Exato. Isso mesmo. Então, agora, nós vamos voltar para o artigo e nós vamos ler exatamente aí onde eu parei, né? Nessa parte da base. e só umedecer. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês a tela, se a Barbie puder me auxiliar. Porque aí eu vou colocar para a gente só o ponto na parte para a gente ler, que eu vou me fixar bastante nesse trecho e dali a gente vai ver que tem muita coisa que a gente pode tirar. É um trecho nesse artigo que traz justamente essa parte que vai falar da base, né? Como sendo da vida dos adolescentes, essa base moderna agora, né? Da vida dos adolescentes mais modernos agora. e como a gente vai permear aí por esse por essa parte do artigo, eu vou tentar trazer a atenção de vocês totalmente voltada para isso. Vocês estão vendo agora o texto? Sim. Ok. Então. Isso. Então, aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui nesse parágrafo, né? Nesse ponto aqui. Nós vamos ler esse parágrafo novamente, mas eu vou deixar aqui grifado. Tá dando para visualizar, né? Eu vou deixar, eu vou tentar grifar aqui, realçar aqui de amarelo. Isso. Porque a gente vai começar desse ponto onde a gente parou. Mas, pelo resumo, tá tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Quem não esteve na aula ontem tá compreendendo? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa não estiver entendendo ou não estiver com alguma dificuldade, a gente para, a gente traz de volta para a memória, a gente lê o artigo de novo, porque, na verdade, o artigo está até no grupo, acho que foi postado, se quiser dar uma lidinha, é só o início, a gente não passou do início, tá? É bem rapidinho para chegar onde a gente está o ponto agora, porque a gente está bem no início do artigo. Então, a gente está tirando várias coisas de um pequeno artigo e mesclando com os comentários importantes da Anciente sobre esse artigo e os pontos aos quais ela quer nos levar. Então, vamos lá. Nós vamos voltar para um ponto aqui do lobo solitário, tá? Mas, primeiro, eu acho que eu vou deixar só essa palavra aqui, lobo solitário, e eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Porque, já que a gente vai voltar para essa, para esse ponto, eu vou fazer antes de fazer a pergunta, vamos ler o artigo. Alguém gostaria de ler o artigo para mim? É só essa parte aí que está, só esse parágrafo que está agrifado, essa parte de baixo, começando ali mas e terminando em moderna aí, para mim, nesse ponto. Mas, essas ameaças não haviam sido descobertas por pais, amigos ou professores. Eles foram vistos por estranhos, muitos dos quais nunca o conheceram e o encontraram apenas através dos aplicativos de mensagens sociais e vídeos, que formam a base da vida adolescente moderna. Isso. Então, assim, são as pessoas que sabiam, que tinham contato com ele, que, na verdade, descobriram isso, essa pessoa e o que ele pensava e essas coisas que ele falava. Eram as pessoas mais íntimas dele? Pedro, você que leu, pode comentar para a gente um pouco sobre isso? pelo que eu tenho entendido aqui, é tudo o contrário, não eram as pessoas mais próximas. Eram estranhos. Mas o que você acha, tenderia a ser as pessoas mais próximas? não. Bom, nesse parágrafo, não são as pessoas próximas, tipo pais, amigos ou professores. Eles não. No final, foram as pessoas que os encontraram naquelas mídias. Mas, geralmente, o que a gente pensa? Que a gente conhece as pessoas que estão mais próximas da gente, né? Alguém pode falar sobre isso? Ah, perdão. Vai. E aí, Cris? Oi, Rê. Então, sim, a gente tem a ideia, também é uma outra cultura que nós temos, de pensar, conhecer aqueles que estão próximos de nós, da nossa família, do nosso convívio. Mas a gente tem visto, não só nesse caso, mas em vários outros casos que aconteceram, que essas pessoas realmente, elas vivem de uma forma mais isolada com relação aos desejos de ódio, essa, como é que eu posso dizer, essa força que eles sentem por vingança, se eu posso colocar assim, entre aspas, e principalmente contra mulheres ou até mesmo homens que venham a defender mulheres, eles se isolam dentro da própria família, dentro do meio em que eles vivem. Isso não quer dizer que não seja possível que eles sejam descobertos, mas há isso, de as pessoas pensarem, e a gente pode estender até um pouco mais, se a gente for falar em casais, muitas vezes os casais pensam que se conhecem e depois se descobrem que não, né? Você precisa abrir os olhos mais, você precisa olhar mais em volta, então jovens mais ainda. Sim. Cris? A Gabi quer falar aqui só um minutinho, Lara, já vou deixar você também. até porque grande parte das vezes essas pessoas também se tornam grandes manipuladores, então mesmo que a gente ache que conhece essas pessoas, nós somos em grande parte manipuladas pelas mesmas pessoas que a gente acha que conhece. Obrigada. Lara, por favor. Interessante quando fala que a base da vida do adolescente está nas redes sociais e os pais não estão nas redes sociais, por exemplo, não estão ali interagindo nesses vídeos, nessas conversas, então eles conhecem o filho, mas aquilo que forma a base das coisas que a criança gosta, como ela interage, o adolescente, enfim, eles estão muito afastados, então tem muita coisa que está formando a personalidade, caráter dos filhos e que eles nem têm ideia, nem têm noção. Obrigada. Esse é um ponto bem importante, todas as contribuições foram muito importantes, mas esse é um ponto bem importante porque é isso que é o que está grifado como é a base do que nós vamos ter aí, então, porque está sendo construído algo, se é a base, está sendo construída alguma coisa e nós vamos ter para frente essas coisas, o que está construindo, o que está alimentando, e como os pais geralmente não estão nesse meio, eles estão ali entre eles e outros que têm os mesmos pensamentos, dividem das mesmas ideias, dos mesmos gostos, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, acredito que não hoje, mas numa parte 3, porque aí envolve gostos e também envolve parte de tecnologia esperta para isso, porque vai pegar gosto daqui, gosto dali, vai juntar todo mundo num meio e vai fazer um arraso com isso e que é muito, muito, muito perigoso, mas hoje nós vamos fazer um outro ponto e eu quero levá-los para lá, para isso a gente vai ter que ir para uma outra parte desse artigo e eu estou precisando achá-lo, se tiver alguém aí que pode me ajudar, é uma parte que vai trazer sobre falar de pessoas normais, que elas têm capacidade de de saber, de sentir, capazes de sentir que seus atos não são tão horríveis ou são tão horríveis e aí não fazem, deixa eu ver se eu, ah, encontrei aqui, pronto, vamos, porque tem uma parte aqui, agora eu vou puxar a gente para lá, se vocês forem visualizando comigo aí, eu vou tentar grifar, porque aí também dá para a gente vou tentar colocar em amarelinho aqui, enquanto eu não encontro, eu vou pedir que alguém, eu vou pedir a Bárbara, já pode estar trazendo para mim, Bárbara, essa questão, porque a gente vai ler aqui no artigo, né, mas essa questão, a gente vai estar trazendo mais porque a anciã traz um comentário em cima disso, que ela diz assim, que o discurso de lobo solitário, que eu comentei ontem, por isso está a palavra aqui, nos falha em uma era que o ódio e a radicalização agora servem como um proxy, o procurador, como eu expliquei para vocês, para a manada cooperativa, os conspiradores e conspiradores, por quê? A grosso modo implica que esses homens são uma exceção à regra, que pessoas normais sentem que seus atos são tão horríveis que não pode haver uma explicação para eles, então, em cima desse comentário, porque na verdade eu confundi, achei que isso estava dentro do artigo, mas é o comentário da própria anciã, porque ela quer que a gente olhe para o artigo e pense que eles chamam, quando eles falam de lobo solitário, quando eles chamam, quando eles colocam essa frase e classificam assim, eles querem dizer o quê? Eles estão querendo dizer que essa pessoa é uma exceção à regra, ela é uma pessoa com distúrbios, que foi lá e fez esse massacre, não tem nada a ver, por exemplo, ter uma manada colaborativa ou alguém por detrás que conspira com isso ou há conspiradores ou que está inspirando a fazer, não, ele está sozinho nisso, é algo, é um em um milhão, é uma pessoa que está desequilibrada e fez isso, então, eu quero levá-los a esse particular, esse ponto particular, porque é o que ela nos pede a fazer, para isso, eu vou pedir para a Bárbara nos trazer uma certa, um certo conceito sobre como a sociedade vê pessoas normais e depois vocês podem ir discorrendo comigo agora, pode começar Bárbara para a gente, por favor? Só um minutinho, vocês estão ouvindo bem a Bárbara? não não espera um pouquinho que nós vamos ver uma forma de vocês escutá-la os comentários anteriores vocês escutaram bem? o último da Gabi foi muito bom foi o melhor tá assim, temos de escutar agora dá para ouvir, né? agora vocês estão ouvindo? muito bem a Bárbara as pessoas normais segundo a sociedade são aquelas pessoas que têm características tanto seja comportamentos ou aparência que são iguais à maioria igual ao padrão da maioria então as pessoas normais se assemelhariam à maioria das pessoas mas também eu acho que depende de cada cultura esse conceito vai variando dependendo de cada cultura porque para uma cultura pode ser normal uma coisa e para outra cultura pode ser anormal isso muito obrigada Bárbara Lara você teria algo para pontuar nessa questão? esse assunto? algo semelhante que tem também a ver com o contexto e com o grupo você ter o seu comportamento esperado de acordo com aquele contexto e com o grupo o grupo que você faz parte enfim eu até pensei num exemplo por exemplo um show é normal que você esteja lá gritando cantando pulando se você tivesse esse tipo de atitude numa sala de aula num shopping não vai ser considerado normal então essa adaptação capacidade de adaptação conforme os distintos contextos e o grupo que você faz parte e aí pensando nesse assunto qual é o normal de um grupo dos grupos da internet como que eles acabam estando acostumados de agir não é normal quando eles fazem esses tipos de massacres mas o antes é normal não se questiona se esse tipo de comportamento que é considerado normal que todo mundo faz que é assim que se fala na internet levaria ou influenciaria nessa pessoa a essas atitudes mais extremas algumas que não são não daria pra dizer nem que são poucas mas são não são talvez a maioria mas são consideráveis que saem desses grupos sim obrigada Lara vocês estão entendendo o conceito os conceitos que foram trazidos tem alguém que não entendeu João você poderia me dizer o que você compreendeu com o que a Lara e a Bárbara trouxeram tem algo que você poderia dizer em cima do que elas falaram se o João não estiver podendo eu vou pedir a Lúcia Lúcia você me escuta sim você pode contribuir comigo agora Lúcia me dizer o que você achou do que elas disseram sobre pessoa normal o conceito que a sociedade traz sobre isso na realidade eu não entendi bem porque assim como eu sou um pouco lenta a Lara fala muito rápido para mim então não 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 olha Lúcia você não é lenta cada um de nós somos diferentes eu também aprendi isso hoje conversando com alguém cada um de nós somos diferentes para aprendizado e temos uma forma de aprender diferente um dos outros não é você que é lenta tá então eu vou fazer esse ponto novamente pode ser obrigada tá obrigada a você é então o que nós estamos fazendo aqui é tentar colocar conceitos sobre como a sociedade vê pessoa normal ok porque nós falamos do lobo solitário pensando nesse personagem nesse nessa pessoa que cometeu esse crime que o qual o artigo nós estamos trazendo essa atrocidade que matou pessoas numa escola primária e tudo estava tentando colocar como se ele fosse uma pessoa tirada no meio de desequilíbrio e que cometeu isso tudo sozinho mas mas que a anciante está tentando nos trazer para o ponto que tem uma inspiração para isso ele se inspira tem os co-inspiradores e que tem os conspiradores também por detrás disso e nessa guerra o procurador é o ódio e a radicalização e segunda parte Lúcia nós estamos falando da pessoa normal como é que a sociedade encara o que é para a sociedade uma pessoa normal já que esse lobo solitário uma pessoa que chega atirando numa escola é tido como um louco ou como uma pessoa não normal como é uma pessoa normal né então alguns conceitos de como a sociedade vê isso e a Lara também trouxe eu vou pedir para a Bárbara repetir para mim um ponto chave pausadamente agora para você compreender melhor o que ela falou e depois eu vou pedir para a Lara repetir o ponto dela pausadamente para você também compreender o que ela falou tá vamos escutar então a Bárbara então as pessoas normais são aquelas pessoas que têm características tanto seja do comportamento ou da aparência da pessoa que são semelhantes ou iguais à maioria da população ao padrão da maioria e que isso também depende das culturas porque para uma cultura pode ser anormal fazer tal coisa e para outra pode ser diferente Lúcia agora você compreendeu algo sobre o que ela falou entendi Cris obrigada entendi que pode falar para mim as pessoas normais elas são assim mais semelhantes uma com a outra independente da cultura isso quando se assemelha a sociedade começa a olhar como comum normal né obrigada Lúcia agora nós vamos ouvir o que a Lara falou novamente Lara você poderia repetir claro tem a ver com ter comportamentos desesperados para cada situação se está no mercado se está na escola no trabalho num show enfim tem que em cada em cada situação existe o comportamento que é normal que a maioria está agindo assim e o normal é fazer como a maioria obrigada também a gente tem uma normalidade sim tem aquela normalidade ali dentro naquele meio né isso exatamente Lúcia agora você compreendeu o da Lara sim entendi no caso a normalidade é considerada quando a maioria faz obrigada Lúcia obrigada você desculpa não tem que se desculpar tá bom nós estamos todos aprendendo vamos continuar então fica comigo Lúcia nós vamos com esse partir desse pressuposto nós vamos dizer por quê porque esse ponto dessa coisa de ver os normais né porque isso é o que eu estou tentando trazer pra vocês o que a sociedade vê não estou dizendo que esse é o modo correto de se ver e nem que nós podemos usar esta palavra para intitular ou classificar alguém porque há um perigo gigantesco em usar esta palavra para classificar alguém uma pessoa porque se é tão amplo que se eu tiver uma deficiência ou se eu não for eu vou usar um termo melhor se eu não for comumente parecida em um grupo eu posso ser intitulada como anormal eu não sou normal isso eu acredito como não sendo correto tá então não vamos usar a palavra correta vamos tentar levar pelo princípio de que nós não podemos olhar para essa palavra para intitular e nem cuidar ninguém porque isso é muito amplo isso vai variar demais isso pode machucar ferir cometer vários várias coisas indesejadas então o que eu trouxe era para pensar como a sociedade vê tá vamos agora então voltar para o ponto olhando para isso como a sociedade enxerga primeiro eu vou olhar com esse olhar depois eu vou tentar trazer o olhar que Deus quer que nós enxergamos vamos lá aqui entra o assunto da natureza do homem e eu vou tentar escrever aqui se eu estiver comendo letra escrevendo alguma letra e trocada é o ponto de vocês me abrirem os olhos e me falarem participação de vocês também mas olha vamos entrar nesse ponto certa vez por que eu quero entrar nesse ponto porque se a gente olha para um louco eu vou usar termos coloquiais como a sociedade usa tá eu vou fazer dois se fosse a sociedade como outro ponto que eu julgaria dentro dos princípios que nós acreditamos mas a sociedade vê uma pessoa um indivíduo que vem atira lá e faz causa tanto transtorno e mortes é ruim mas ela vê isso como algo solto individual nada por detrás né e até chega a intitular logo né como um psicopata logo se se pensa numa figura assim o que é até de se pensar mesmo porque se nós formos olhar com o pensamento dos especialistas para esse para esse tipo de personalidade nós vamos ver que realmente as coisas que envolvem as características que envolvem esse tipo de personalidade são extremamente negativas então é muito propício para uma pessoa que tenha esse tipo de personalidade cometer esses tipos de atrocidades porém vamos então olhar dentro da natureza do homem tentar enxergar isso que eu estou tentando trazer para vocês e aí a gente sabe que aqui estão as faculdades superiores né vou colocar aqui o que mais eu poderia usar para para tem uma outra palavra que eu gostaria assim que eu estou buscando não alguém poderia o que eu poderia colocar aqui como a razão eu queria um preto um pouco mais potente mas eu porque eu não sei se está dando para visualizar porque está clarinho vocês estão enxergando aqui está dando para ver muito pouco não está dando para ver não vou fazer do outro lado não assim vamos lá então vou fazer aqui menor aqui dá para ver dá dá dando para ver sim obrigada então aqui faculdade superior as faculdades superiores né então já que a gente já sabe que é faculdade superior só vou escrever a razão aqui tá e aqui ó então nós estamos falando sobre a natureza natureza humana estamos tentando entrar nesse aspecto certo meu boneco vai ficar meio cortinho aqui mas aqui o que vem que geralmente a gente gostava de fazer isso aqui né mas tá aqui nesse lugar a gente coloca o que o nosso corpo que são as faculdades baixas porque as faculdades superiores e as faculdades baixas que também a gente conhece como que que estão ali fazem parte dali os sentimentos fazem parte não é se eu estiver errada em algum ponto vocês podem me alertar também e só que a gente sabe que por conta do pecado tá certinho assim em todo mundo o que que aconteceu isso aqui estaria assim quem em Adão quando foi formado antes do antes do pecado após o pecado trabalhou e agora a questão é que a gente tá falando tentando enxergar um psicopata os especialistas dizem isso isso aqui ó não funciona neles não tem mas eu diria um pouco de cuidado nessa parte de sentimentos porque eles conseguem ter raiva odiar né raiva irar-se mas eu vou riscar aqui porque nas faculdades baixas aqui os sentimentos então vamos colocar então como se fossem sentimentos ruins só os ruins ou seja aonde fica a empatia nessa pessoa tem então eu vou colocar eu vou preferir colocar tem tem que basicamente pode se olhar também como sentimentos são colocados só como sentimentos ruins né sentimentos somente os ruins é assim que se escreve é então a gente está tentando olhar para essa personalidade certo agora esses são os não como se fosse um lobo solitário né que vai lá e comete essa atrocidade agora vamos ver vamos olhar para um também formado com as suas faculdades superiores com as faculdades baixas embaralhadas por conta do pecado também razão sentimentos tem e agora também eu quero voltar para cá para esse ponto não tem sentimentos ah então quer dizer tem sentimentos ruins não tem empatia ah então como que vive na sociedade aí aí é o ponto que hoje os especialistas já descobriram que existem vários tipos de psicopatas né existem vários tipos de psicopatia tem aquele que vive em sociedade ninguém vai descobrir camufla né ele vai conseguir driblar tudo isso copiar sentimentos porque ele vai ver como é a razão ele tem é muito inteligente usa isso que vê de sentimentos de outros como é aquilo para conseguir o que quer para chegar a ponto egoisticamente né de forma egoísta ao que quer e vai viver em sociedade nós temos presidentes nós temos líderes nós temos é pessoas comuns nós temos nós temos de tudo na sociedade que bem provável não vai ser diagnosticado ou não vai ser tido como um psicopata que vai estar convivendo em meio a todo mundo e cometendo atrocidades quando quiser porque quando não quiser também vai camuflar porque ele não pode ser descoberto e vai estar ali ok e tem aquele que é a tal ponto de ruindade que vai que não consegue viver em sociedade que comete crimes que não consegue socializar se então esse era o que era mais conhecido antes que logo de cara era visto como psicopata mas esses esse estilo que se camufla e vive em meio consegue tudo que quer imita sentimentos é pior ainda agora eu não sei se eu posso dizer que é pior ainda mas é que me impacta tanto que é capaz de ficar em minha sociedade e não ser nem tido como um psicopata mas e aí aqui também eu gostaria de puxar um pouquinho para o lado do sexismo imagina quantos que se alimentam do sexismo estão lá lutando pelo direito dos homens né tá lá lutando pelo ateísmo e liberalismo libertarianismo é libertarianismo desculpa libertarianismo imagina isso tudo aqui num pacote só que arraso que não vai fazer na sociedade vai otimizar como ninguém direito dos homens descredibilizar Deus como nunca e vai tentar colocar uma coisa acima de outra que eu vou falar para vocês no final e eu tenho que ver meu tempo tá acabando e eu quero terminar com um ponto vamos voltar aqui para uma pessoa que digamos que a sociedade vê como normal então essa pessoa até tem as faculdades né superiores os sentimentos mas a sociedade tá julgando como normal né que é uma palavra que eu vou começar até tirar ela agora vamos olhar para uma pessoa que não é psicopata vamos dizer assim porque o que que a anciã tá tentando nos dizer é que olha não pode usar esse termo aqui psicopata ah porque era um lobo solitário não faz isso sabe por quê porque uma pessoa comum eu posso dizer assim que tiver as suas faculdades embaralhadas aqui por causa do pecado e se deixar levar-se pelas suas faculdades baixas escolher fazer isso com a sua razão ela vai tomar suas decisões pautadas em que nos seus sentimentos e o que que é que isso pode acontecer se ela for uma pessoa extremamente egoísta se ela for uma pessoa que está pensando só em conseguir algo que ela deseja se ela for uma pessoa que está se alimentando nas redes sociais se agrupando com pessoas que tem como base o sexismo fala pra mim o que que vai acontecer essa pessoa vai começar a agir de forma semelhante ao comportamento de um psicopata e aí entra a questão e que certa vez eu conversando isso pessoalmente pessoalmente que eu digo eu e a anciantez mas a gente nós estávamos trocando mensagens e eu levei uma questão pra ela dessas coisas de homens maus que cometem atrocidades e psicopatas e eu fui com toda certeza de que eu estava certa e eu dizia isso que eles eles não são capazes capazes de sentir por isso eles cometem isso pessoas normais não fariam isso e eu estava confiante em apontá-los como uma exceção à regra e logo quando eu tentei argumentar isso a ela ela me levou a um lugar de alerta me fazendo entender que há um perigo em um pensamento que somente psicopatas com mentes insanas poderiam se comportar assim com tamanha estranheza me disse que a questão não é psicopatia agora homens sexistas pessoas sexistas são capazes de cometerem as mesmas atrocidades a ponto de se confundirem com um psicopata ou se tornarem um por comportamento não diria se tornar um porque psicopatia tem as suas particularidades para ser diagnosticado mas um comportamento pode ser parecido semelhante tamanhamente semelhante a uma personalidade psicopática me disse então para pensar nisso vocês se lembram no artigo passado que o procurador disse eu preciso olhar a saúde do meu paciente primeiro a saúde mental a saúde mental do meu paciente do meu cliente primeiro porque ah porque se ele for se ele sofrer de algo assim ou se ele tiver uma personalidade assim é desculpado o sexismo dele mas e quanto a essas pessoas e isso tem desculpa se uma personalidade dessa faz algo é desculpado isso pode se levar para esse para esse campo e ela me disse que na sociedade está cheio disso e que nós deveríamos ter muito 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 cuidado para não nos tornarmos assim também do que estamos alimentando a nossa mente o que estamos fazendo em meio a tudo isso como estamos nos comportando o que estamos buscando qual é o nosso princípio pensei como poderia isso ser possível segundo os especialistas a principal característica presente nesse tipo de personalidade é a falta de sentimento falta de empatia se eu sou empática se eu tenho sentimentos não jamais posso cometer uma atrocidade dessa pessoas normais entre aspas ter empatia entre aspas tem sentimento e como o artigo nos diz eles seriam capazes de sentir que seus atos são tão horríveis será foi onde com este artigo e os comentários da anciantez aqui consegui compreender melhor levando em consideração a natureza do homem que esse modelo aqui correto aí ali é onde não vê mas vou fazer aqui pequenininho aí dá pra ver bem esse modelo correto pelo divino que é o qual Deus Deus quer nos levar e Deus está nos chamando pra experimentar pra poder levar a cruz lembra da linha da restauração um dia eu posso trazer de novo o estudo da linha da restauração em que nós chegamos no terceiro passo é o ponto onde só você experimentado pode levar pra outro experimentar e é onde o outro vai ter o mesmo o mesmo a mesma experiência com Deus só ele Deus porque você já experimentou vai passar isso que é o estudo que a Rose nos passou o reparo das brechas lá dos furos e é colocar isso no lugar sexismo é impossível não dá pra colocar que por que você faz essa afirmação com sexismo o que tem a ver por que ele por que o sexismo é o que da questão então eu vou dizer quando eu sou incapaz vamos olhar pra cá de ter empatia de me colocar no lugar do outro né de de pensar no outro eu começo cometer o que logo nós pensamos em que só interessa o que eu quero não importa você desigualdade opa se não importa você tem uma palavra aí além de desigualdade se eu sou tão egoísta por isso que eu trago sexismo porque se eu estou com essas coisas me alimentando desse dessa cultura sexista e isso está tomando conta isso está bem presente dos meus sentimentos e eu tiro a razão ajo com os sentimentos egocentricamente eu começo a ser desigual em função disso do sexismo eu logo penso na minha liberdade então eu ponho a minha liberdade acima da igualdade logo se trata de desequilíbrio eu vou voltar com vocês lá na parte do normal pessoas normais eu não quis ficar nessa palavra mas eu vou voltar nela sabe por que eu vou trazer um outro conceito que eu achei normal conversando com o Gabriel ele falou para mim Cris normal vem de norma e eu parei para pensar pode ser que vem de norma a etimologia da palavra e fui pesquisar norma regras padrão aquilo que regula lei padrão estabelecido costume lembra alguma coisa vocês eu não estou aqui para dizer para vocês que isso é errado não estou dizendo isso quero ressaltar uma coisa no governo de Deus tem tudo isso tem norma tem lei tem regras tem liberdade tem liberdade tudo sobre equilíbrio equilíbrio isso aqui é equilíbrio faculdade superior no lugar faculdade inferior baixa no lugar quando está liberdade acima da igualdade está desorganizado se torna como a natureza humana caída se torna caído se torna como pecado essa é a raiz da questão sim e como Deus quer equilibrar isso ele está nos trazendo esse conhecimento ele quer que nós preenchemos essa lacuna e quando nós entendermos isso capaz de vivermos isso nós teremos também a capacidade de passar para outros igualdade no no seu lugar em cima liberdade em baixo isso é natureza humana e aqui eu abro para vocês se quiserem me fazer alguma pergunta se quiserem falar alguma coisa sobre isso e quiserem compartilhar os pensamentos de vocês sobre o que eu trouxe aqui e eu gostaria muito de ouvi-los eu acho até difícil falar alguma coisa porque é tremendo muito completo muito assim é de se ficar pasmo sabe tudo isso mas o que me lembra muito é isso de natureza do homem que diz que não é que Cristo deve reinar supremo e o contrário o eu reinando supremo tudo isso o eu reinando supremo como eu faço para me beneficiar para conseguir os meus propósitos para punir quem não quem não me favorece enfim então isso me veio muito muito em mente o quanto é uau incrível refletir sobre isso obrigada Lara porque é verdade isso que você falou porque a questão é que nós vamos seguir alguma norma mas o ponto é qual a norma nós vamos querer seguir Cris sim pode eu queria pontuar também sobre um um estudo que a Emma Emma Bryant passou para a gente no dia 15 do dia quiser rever que também iria reforçar muito o que a gente está vendo hoje e que no final ela ela coloca bem que o que Ellen White nos trouxe que Satanás ele quer sempre quis e a luta dele todo o trabalho árduo que ele tem para derrubar as restrições da lei de Deus e no final ela coloca para a gente que nós possamos ver que a verdadeira liberdade está na obediência da lei de Deus que é a igualdade nos libertando do patriarcado e da hierarquia amém obrigada eu vou querer sim me alimentar desse desse pão que a Emma deve ter trago eu não eu não sei desse estudo ainda mas eu vou querer ver sim obrigada e eu indico a todos que queiram também saber mais e eu finalizo chamando todos vocês a orarem comigo e convidando-os a se desfrutarem desse pão maravilhoso que é que Deus está nos trazendo e que estão aí à nossa disposição tem o Midian que está cheio desses artigos com comentários essas palavras que eu trouxe os estudos estão praticamente prontos lá a anciã ela nos traz é só a gente ler e meditar no que ela está nos trazendo porque se fosse o livro da Ellen White nós estaríamos comendo cada palavra e quando eu decidi fazer isso com as palavras da anciã tese eu tive uma riqueza muito grande e eu convido vocês que façam mesmo estão cheios artigos lá e é precioso e é enriquecedor e também temos os vídeos e também temos o para aqueles que gostam eu não sei falar inglês mas eu entro também no Midnight Cry e lá estão eu lembro como se fosse hoje a Remy falando Cris lá está a nossa faculdade o termo que ela usou porque lá tem preciosidades de estudos para trás para frente atualizações o que você precisar não não se sinta para trás não se sinta incapaz Lúcia eu estou falando com você também sabe um dia também eu estava aí parada sem estudar e achando que estava demais para mim e no entanto quando eu decidi é uma escolha que só você pode fazer por você só eu posso fazer por mim só os outros cada um pode fazer por si então eu convido a todos a buscarem não não se sentirem capazes para trás assim que já passou muito tempo eu não vou ser capaz de me atualizar Deus é capaz de te ajudar e ele está te chamando e só quer a sua decisão se você se dispor isso vai acontecer então vamos orar Deus obrigada mais uma vez por mais um estudo obrigada por essa bênção de ter o seu Espírito Santo a conduzir os nossos pensamentos a essa forma de nos fazer crescer no compartilhamento de ideias essa forma de aprender tão linda de quando algo que eu conheço pode não ser somente aquilo quando o outro também traz eu posso crescer mais eu posso comparar com o que eu sei eu posso pegar informação de outro e eu posso agregar também então muito obrigada por nós estarmos cada vez mais entendendo do seu caráter eu peço por todos aqueles que ainda não estão porventura desfrutando disso ou por aqueles que estão desanimados por algum motivo ou por aqueles que estão com muito problemas aquelas e aqueles as mulheres principalmente porque é a bagagem para elas é muito empecilho há muitas dificuldades mas eu sei que o Senhor é um Deus que não desiste delas que está lutando por elas e que tem uma mensagem para elas poderosa então que cada uma delas cada um de nós possamos aceitar a gratuidade do seu amor e da sua salvação do seu sacrifício do sacrifício do vosso filho e é por isso que nós te agradecemos e finalizamos esse estudo hoje em nome de Jesus amém